Ai meu Brasil, Bobo Nanete, se Bobo Nanete a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil Se você fez o L, se você apertou o 13, se você é Lula, se você quer ver Bolsonaro no Chilindro Bolsonaro na cadeia, comenta aí, deixe seu like, se inscreva no canal Madeirada Brasil E deixe um comentário, olha, mande no grupo do Zap, no grupo da família, no grupo do Papa No grupo da igreja, no grupo das irmãs, no PV de cada bolsonarista E vamos ao vídeo O governador Romeu Zema, o governador Romeu Zema foi vaiado durante um evento de comemoração dos 35 anos De um braço cultural do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais Ele não estava presente, acabou enviando um discurso por vídeo E aí, o protesto começou ali, ao assistirem o vídeo Zema, vamos assistir um trechinho A gente deixou alguns segundos, mas foi um minuto e pouco Essa vaia que impediu, inclusive, que o discurso dele fosse ouvido Pelos participantes desse evento Como entender essa vaia ao Zema Sakamoto Ele que foi reeleito em Minas Gerais, até no primeiro turno E com apoio de Bolsonaro, inclusive, lá no final Teve aquela parceria, às vezes, um pouco escondida, mas depois teve E agora é vaiado por parte da população mineira Tá desligado Desculpa, tava desligada, né? Foi mal Então, acho que primeiro vale a pena ligar Notar que onde é que foi feita Fazer o contexto, né? Sem diminuir a vaia Mas é que foi feito no Palácio das Artes No meio de um evento cultural E o Zema, né? Ele tem, digamos A classe, não só a classe artística Mas toda a área cultural De Belo Horizonte, de Minas Gerais De uma maneira geral, assim Não gosta do Zema, né? Então, era que nem se esperasse Por exemplo, no Cláudio Castro Também um governo de direita Que nem o do Zema No meio de um ato Lá no Circo Voador E esperar a aplausos do Cláudio Castro Não vai rolar, né? E eu acho que agora Ou seja, existe uma crítica muito grande Sempre houve A área mais progressista Na qual se inseram as artes Na qual se inseram as culturas Pujante cultura e pujante artes De Minas Gerais Sempre houve uma crítica ao Zema Ainda mais depois que ele se aproxima Do Bolsonaro, né? Ele se aproxima sem se aproximar Ele faz aquele jogo durante as eleições, né? Depois, neste ano Mais recentemente Em vários momentos Ele tentou ocupar O lugar deixado por Bolsonaro Inelegível Deu declarações conservadoras Fez posicionamentos Para se colocar como um polo De oposição ao governo Lula Então, o que acontece? Ele se coloca de uma forma mais conservadora Até do momento que ele foi eleito Começa por aí E aí, este momento específico Vamos lembrar que o Supremo Acaba de julgar Inclusive, passar Deixou passar O aumento de mais de 300% Do salário do próprio Zema E dos seus secretários Então, mais de 300% Está aparecendo Vai passar, acho que 10, 15 mil 10 mil por ano Vai para 41 mil Vai para o teto lá Então, o pessoal diz Não, o que estava defasado Etc e tal Mas, entrou-se Entidades, servidores Entraram na justiça Dizendo Poxa, mas olha o aumento No meio de um processo Que não houve nenhum cálculo Para saber se cabe E isso acontecendo Ou seja, você tem esse aumento Do que o Zema Vai ter e os seus secretários Um aumento muito grande Adoraria ter um aumento De mais de 300% Acho que o Josias e a Fabiola também Fica a dica para a direção Mas, o que acontece é o seguinte É que, tipo, no meio disso Você tem uma Minas Gerais quebrada Uma dívida pública lá em cima Discutindo se a CEMIG passa Ou não passa para a mão federal Com o Rodrigo Pacheco Intermediando no Senado Toda discussão Para reorganizar a dívida De Minas Gerais Então, ou seja Você tem um Estado Que tem todo um discurso Que é necessário cortar custos E a classe artística A classe cultural São as principais A área de cultura E a área de arte São as principais E as primeiras prejudicadas Em toda vez que alguém Fala de corte de custos O Estado de Minas Gerais Precisa cortar o custo Para ajuste aqui E ajuste ali E aí um salário gigantesco Quer dizer, um aumento gigantesco Para o governador do Estado E ainda num lugar Em que é esta classe artística E esta classe cultural Que está representada Se houvesse aplausos Eu ia estranhar E você, Josias Como é que analisa Essa vai a Zema A atuação de Romeu Zema Lá em Minas Gerais É, a vaia Decorre do público O público era inamistoso Era um público Que não gosta do Zema Natural seria a vaia Surpreendente Seria o aplauso Mas a vaia serve como um simbolismo Do momento que o Romeu Zema Vive em Minas Gerais Não é de fato um bom momento Para ele Ele que vem do meio empresarial Que dizia que ia introduzir Essa lógica empresarial No Estado Em Minas Gerais Está lidando agora com uma dívida De 160 bilhões de reais Dívida que ele não conseguiu Equacionar Obteve um prazo Do Supremo Tribunal Federal Para tentar Equacionar a dívida Não conseguiu Ele é hoje Mais político Do que já foi Entretanto Ele utiliza O fator político Que foi introduzido Na sua biografia Para se aproximar Mais e mais Do Bolsonaro E diferentemente Do que faz O Tarcísio de Freitas Em São Paulo Ele não consegue Matizar o seu bolsonarismo Então ele não consegue Se despir Do bolsonarismo Para discutir a sério A rolagem da dívida De Minas Gerais Com o governo federal Que hoje está comandado Pelo adversário Pelo Lula Então ele cedeu terreno Para que o Rodrigo Pacheco Que está Sem alternativas Tentou virar Ministro do Supremo Não conseguiu Tentou cavar uma cadeira No TCU Parece que não vai conseguir E está deixando A presidência do Senado E o único caminho Que se Que se apresenta Para o Rodrigo Pacheco É a hipótese De disputar O governo de Minas Gerais E ele enxergou Nessa renegociação Da dívida de Minas Uma Tábua de salvação Para se Contrapor Ao Romeu Zema Inclusive Fez Formulou Ou apresentou Ao governo federal Uma proposta Que é Muito ruim E na prática Ele quer transferir Que é federalizar Três estatais De Minas Gerais Então ele transfere O problema Para o bolso Do contribuinte De São Paulo Do Rio de Janeiro Do Paraná Do Rio Grande do Sul O contribuinte O contribuinte que não tem Nada a ver Com a encrenca De Minas Gerais Por que federalizar Empresas de Minas Eles que vendam Lá as empresas Aliás fizeram isso Obrigaram O governo do Rio de Janeiro Por exemplo A privatizar A CEDAI Numa dessas Engenharias De renegociação De renegociação Da dívida Por que agora O governo federal Tem que Assimilar Estatais De Minas Gerais Federalizar Estatais De Minas Gerais Não faz muito sentido Mas de toda maneira É o que o Rodrigo Pacheco Está fazendo Para se contrapor Ao Romeu Zema E como o Zema Não arrumou Solução alternativa Antes disso Ele está agora Na rabeira Do presidente Do Senado Como um personagem Secundário Então não é um bom Momento para ele Fabiola Não conseguiu Matizar o seu Bolsonarismo Perde espaço Para o Rodrigo Pacheco Que não é nenhum Esquerdista Vai disputar votos No mesmo No mesmo Sexto De votos Conservadores De que se serviu O Zema Na sua eleição E na sua reeleição Então ele precisa Se cuidar É meu povo Chegou até aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo E comenta aí O que achou Olha Você também pode Ajudar o canal Madeirada Brasil No botão aí Seja membro São valores simbólicos Bem baratinho Que você pode Ajudar a gente A pagar energia A tirar essa Gadaiada Desta bolha Bolsonarista De fake news Feita pelo Gabinete do Ódio Chegou até aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo E comenta aí Valeu E conhecereis a verdade E a verdade Que vos libertará E vos libertará